Hoje o programa Loft veio fazer uma cobertura super especial, a gente veio cobrir uma festa de aniversário, mas não é todo mundo que completa 100 anos, a gente veio cobrir o centenário da dona Zenaide, a gente vai falar com seus familiares e mostrar tudo o que está acontecendo nessa festa muito bacana, que acontece aqui em Camboriú, no Portal das Pedras. Para você mulher que gosta de estar sempre poderosa e arrasando no look, visite a loja Laura Vizio, aqui você encontra o look que mais combina com você. Uma das lojas mais renomadas de Balneário Camboriú, Laura Vizio, traz todo tipo de moda que as celebridades vestem e muito mais. Tudo isso pertinho de você, aqui em Balneário Camboriú, na rua 3000, entre a 3ª e Avenida Brasil, número 325. Há mais de 30 anos a Contabilidade Gêmeos presta serviços contábeis para empresas e condomínios e possui um departamento especializado em registro de marcas. Não deixe para depois, entre em contato e proteja seu maior patrimônio. Para maiores informações, ligue 2104-2050 ou entre no site contabilidadegêmeos.com. Contabilidade Gêmeos, a nossa marca protegendo a sua! Doutor Renato Fuller, um dentista preparado para várias situações. Ortodontia, próteses, estética, clínica geral, clareamento a laser, tratamento de canal com especialista e um tratamento de alta qualidade em implantes. Há mais de 20 anos de experiência, 18 anos fazendo sorriso de Camboriú. Visite e tenha mais informações. A Microway, com a sua metodologia exclusiva de ensino Dual System, oferece o início imediato, horários flexíveis, atendimento personalizado, material de revisão e certificado de conclusão. Em 2014, a Microway completa 9 anos e com novidades. Idiomas, robótica, Lego, programas gêmeos, plataforma de reforços escolar totalmente interativa e o clube do aluno. Venha conferir nossos cursos, treinamentos e ferramentas de suporte escolar. O programa Loft vai falar com ele que é um neto da dona Zenaide, Garcia. Garcia, fala pra gente como é que é ser neto da dona Zenaide. É um orgulho muito grande, né? Uma satisfação porque completar 100 anos hoje não é fácil. Pela família que ela criou, pela família que ela fez, todos dependentes dela hoje. Tudo de bom, seria bom se for assim. Porque completar um centenário não é pra qualquer pessoa, né? É uma pessoa iluminada por Deus, não é, Eliana? Verdade. Chegar aos 100 anos, só com a graça de Deus, né? Todo mundo passa por muitas dificuldades, né? Criar os filhos, depois vem os netos, né? Conviver com esse povo todo. Ela sempre foi muito alegre. E se Deus quiser, ela vai em mais de alguns anos. Vamos falar em mais de alguns anos. Aqui do meu lado está a bisneta. O que você tem pra dizer pra sua avó hoje que ela está completando 100 anos? Ah, ela é muito importante. E chegar nos 100 anos não é pra qualquer um, né? Verdade. Você vai seguindo aí de casa e acompanhando tudo o que está acontecendo aqui no aniversário de 100 anos da dona Zenaide. E o programa Loft continua nessa festa maravilhosa da família Garcia. E agora eu vou falar com ele, que é o bisneto. Caco, fala pra gente, o que a sua bisavó representa pra família? Representa continuidade, esperança, exemplo. Em um momento em que muitas famílias perdem os valores morais, a gente ter uma bisavó, ter uma família unida, aonde todos estão juntos, é de suma importância. Fica até difícil descrever o que representa a bisavó na vida da gente. A gente só tem a agradecer por estar fazendo essa cobertura maravilhosa. Dani, fala pra gente, pra quando que vem o bebê? Logo, logo, mês que vem. Nossa, então está na contagem regressiva já. Mês que vem. Então, vamos continuar aqui do centenário da dona Zenaide, mostrando tudo pra você aí de casa. Programa Loft vai para um breve intervalo comercial, mas já voltamos. Sabe quando bate aquela fome e vem o desejo daquela pizza bem saborosa? Pois é, não perca mais tempo e não deixe a fome aumentar. Ligue agora para a Bambinela Pizzaria, com amplo cardápio, doce e salgado, atendendo diversos paladares. Sem contar no atendimento e agilidade na entrega. Então ligue para a Bambinela Pizzaria, a pizzaria pertinho de você. Bambinela Pizzaria, vem! Uma equipe formada por profissionais no desenvolvimento, no comportamento que asseguram a mobilidade adequada com o uso de veículos motorizados. Sabe de onde estou falando? A Autoescola Léo, uma das autoescolas mais conceituadas aqui da região. E para quem ainda não conhece a Autoescola Léo, faça uma visita na rua Oscar Vieira, número 930, centro de Camboriú. Telefone para contato 3365 1625. Autoescola Léo, centro de formação de condutores. Você está procurando variedade em fruta, verduras e legumes? Então conheça Sacolão Elite. Há mais de nove anos no mercado, com atendimento completo para hotéis, bares e restaurantes. Produtos fresquinhos e de qualidade todos os dias. Então conheça e visite Sacolão Elite, na rua Angelina, número 260. Telefone para contato 3363 6508. Vamos falar de beleza? Lady Vip Marcos Cabelereiro, há 19 anos fazendo a sua cabeça. Lady Vip oferece especialização em design de sobrancelha, maquiagem definitiva, entre outros serviços. Como manicure, pedicure e depilação. Fora isso, produção completa para os seus cabelos. Conheça o Lady Vip, rua Coronel Benjamin Vieira, número 50, sala 10, centro de Camboriú. Telefone para contato 3365 5212. A cidade de Balneário Camboriú completou 50 anos. No dia 20 de julho. E como todos os anos, o baile municipal é o que fecha as festividades aqui dessa cidade maravilhosa. Então vem com a gente que a gente vai mostrar tudo o que está acontecendo nessa festa elegante e sofisticada. Para você do Programa Loft. O Programa Loft vai falar com ele que é o Sandro Neves. Ele que é aqui de Balneário Camboriú foi para São Paulo e agora voltou com uma super novidade e assumiu o cargo de diretor de eventos aqui do Clube Arilibá. Sandro, fala para a gente como é que foi esse trâmite de Balneário Camboriú, São Paulo e quais as novidades que você trouxe para o clube. Fomos convidados pelo presidente do Clube Arilibá em começo do ano para que assumíssemos essa tarefa, essa missão de vir para o Arilibá e trazer novos eventos, fazer com que o Arilibá saia da adormecência. Porque é um gigante adormecido, entendemos dessa forma. E o clube tem um grande espaço para eventos, para festas. Nós temos capacidade aqui para mais de 2.500 pessoas. E Sandro, fala para o pessoal de casa quem gostaria de fazer um evento aqui no clube. Como que faz para chegar até vocês? Que tipo de eventos o clube oferece? Que pode ser feito aqui? Então passa os contatos e essas informações para o pessoal que está nos assistindo. Legal. Atlântico Eventos, ela está operando em Balneário Camboriú desde o início do ano. Está com contato por e-mail www.atlânticoeventos.com.br E atende pelos telefones 9942-5191. E estamos aqui para atender todo o público de Balneário Camboriú e da região. Sandro, quero te agradecer pela sua entrevista. E vamos curtir a festa que está linda. Uma festa muito elegante, sofisticada, que acontece hoje aqui no clube Ariribá Balneário Camboriú. Programa Loft vai para um breve intervalo comercial, mas já voltamos. Morar em um condomínio como Caledônia é sentir a liberdade e segurança ao mesmo tempo. Em contato direto com uma natureza exuberante, com múltiplas opções de lazer. Venha conhecer o Caledônia e surpreender-se. Para maiores informações, acesse www.condominiocaledônia.com.br Coffee Dog Lancheria, um lugar que você conhece uma vez e não consegue deixar de ir. Um ambiente aconchegante combinado com produtos de qualidade, se tornou um dos lugares mais visitados da região. Em falar dos lanches, só de pensar já dá água na boca. Então acesse o site e conheça o cardápio Coffee Dog. Ou venha até a lancheria e conheça. Para o serviço delivery, ligue 3365-6323. Moda, beleza e sofisticação com muitas outras qualidades é o que vocês encontram nas lojas Ninha Modas. A loja que está há anos vestindo as mulheres da região traz uma variedade em estilos. Vestidos para festa, casamentos, formaturas, baladas e também moda evangélica. Você encontra na Ninha Modas, que tem sua matriz na cidade de Camboriú, com duas filiais. Em Balneário Camboriú e Itajaí. Então não perca tempo e venha conhecer a Ninha Modas, que está mais próxima de você. E também acesse o site www.ninhamodas.com.br. Há mais de 30 anos, a Contabilidade Gêmeos presta serviços contábeis para empresas e condomínios. E possui um departamento especializado em registro de marcas. Não deixe para depois, entre em contato e proteja seu maior patrimônio. Para maiores informações, ligue 2104-2050 ou entre no site contabilidadegêmeos.com. Contabilidade Gêmeos, a nossa marca protege da sua! O programa Loft vai falar com ele, que é o Carlos Id, que é o gerente aqui do Plaza Itapema. E ele vai falar da importância desse evento maravilhoso que está acontecendo hoje aqui no Plaza Itapema. Bem, aqui nós estamos com o nono aberto de golfe, que é um torneio muito importante dentro do golfe do sul do Brasil. Nós fazemos parte da federação paranaense e catarinense de golfe. E conseguimos atrair jogadores de bom ranking, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, nós temos o segundo torneio de tênis. E está acontecendo tudo neste, digamos, centro esportivo que temos aqui. Onde nós temos golfe, temos tênis, futebol, vôlei. Tudo um complexo para atrair os nossos esportistas. Uma belíssima festa que está acontecendo aqui no Plaza Resort Itapema. O programa Loft vai conversar com ele, que é o presidente da Associação Catarinense Paranaense de Golfe, Ulisses de Toledo. Ulisses, fala aqui para a gente do programa Loft, qual a importância de um evento como este aqui na região. Bem, o golfe como um todo, ele é muito integrador das pessoas. Então, os abertos que nós chamamos, hoje nós temos 16 clubes federados entre Paraná e Catarina. E o Itapema é um dos nossos federados. E quando a gente traz a federação para um aberto, como o próprio nome diz, o aberto, que várias pessoas de outros estados, outros municípios vêm participar, a gente faz uma grande festa, uma grande confraternização, além do esporte em si. Ulisses, eu quero agradecer a tua participação no programa Loft. E a gente segue com as imagens desse evento maravilhoso que está acontecendo aqui no Plaza Itapema. O programa Loft vai para um breve intervalo comercial, mas já voltamos. Espaço Casa é uma das únicas empresas que monta mobília inteligente, onde junta a qualidade dos móveis planejados com os móveis sob medida, fazendo com que seu móvel se ajuste a qualquer espaço sem perder a beleza. Além do bom atendimento, os preços da Espaço Casa são super acessíveis. Não perca tempo e visite a Espaço Casa. Guia Expresso é a referência para quem procura serviços na internet. É um guia online completo, fácil de buscar. Então não perca tempo no Guia Expresso é assim, procurou ou achou. Para maiores informações, ligue 3365 1849 ou acesse guiaexpresso.net. A Microway oferece mais de 70 cursos em 6 áreas da tecnologia da informação. Operador de computador, administrativo secretariado, projetista digital, design gráfico e programação, montagem e manutenção de computadores, notebooks e redes. Com uma metodologia exclusiva de ensino Dual System, proporciona o início imediato, horários flexíveis, atendimento personalizado, material de revisão e certificado de conclusão. Venha conferir nossos cursos, treinamentos e ferramentas de suporte escolar. Há mais de 30 anos, a Contabilidade Gêmeos presta serviços contábeis para empresas e condomínios. E possui um departamento especializado em registros de marcas. Não deixe para depois. Entre em contato e proteja seu maior patrimônio. Para maiores informações, ligue 2104-2050 ou entre no site contabilidadegêmeos.com. Contabilidade Gêmeos! A nossa marca protegendo a sua! Programa Loft é aqui no lançamento da Music Park, que está em obra, porém promete entregar uma obra-prima. Pessoal, agora vamos falar com o Sandro Horta, ele que é um dos sócios da Music Park. E pelo que eu fiquei sabendo, vai ter um artista internacional, né? Faz tempo que Balneário Camboriú não tem um artista internacional. Quando que vai ser e quem é? É, a gente está bem feliz porque já no primeiro mês de inauguração, a gente, nós vamos fazer três shows. Como você falou, Ruli Iglesias, espanhol, no seu último show, no último tour da carreira dele, para se aposentar. Então, o Balneário Camboriú vai receber aqui pela primeira vez e pela última vez Ruli Iglesias. E o foco da casa, qual seria? Ah, nós somos um espaço de multi-eventos. Como eu te falei, já dá para receber para a inauguração que a gente vai ter vários tipos de shows. Também a parte corporativa, eventos, festas sociais com formaturas. A gente tem um espaço físico muito legal. São quase duas mil vagas de estacionamento. Então, eu acredito que a gente consiga realmente atender a cidade nesse aspecto. Eu acho que é um grande espaço com várias ramificações que a gente vai poder mostrar para vocês. Então, Sandro, muito obrigada pela entrevista e parabéns pela inauguração da Music Park. Eu quero agradecer. Espero vocês dia 5 de setembro aqui no Music Park Balneário Camboriú. Agora vamos conversar com a Elisângela Cardoso. Ela que é gerente de marketing do Balneário Shopping e que tem parceria com a Music Park, né? Elisângela, hoje foi apresentado o projeto da Music Park. O que você está achando? Bom, o Music Park é um empreendimento que está nascendo agora em Balneário Camboriú e com certeza veio para contribuir com essa atmosfera diferenciada que a cidade possui. Balneário Camboriú tem uma energia diferente, é uma cidade que transpira entretenimento e com certeza o Music Park veio para contribuir com toda essa energia diferenciada, com essa atmosfera diferenciada e com o público que nós recebemos aqui. Elisângela, vamos dar uma volta pela casa agora? Claro, vamos conhecer e apreciar. E o programa Loft vai para um breve comercial, mas já voltamos. Moda, beleza e sofisticação com muitas outras qualidades é o que vocês encontram nas lojas Ninha Modas. A loja que está há anos vestindo as mulheres da região traz uma variedade em estilos. Vestidos para festa, casamentos, formaturas, baladas e também moda evangélica. Você encontra na Ninha Modas, que tem sua matriz na cidade de Camboriú com duas filiais, em Balneário Camboriú e Itajaí. Então não perca tempo e venha conhecer a Ninha Modas, que está mais próxima de você. E também acesse o site www.ninhamodas.com.br. Mr. Batata traz a Balneário Camboriú a batata suíça, uma das especialidades da família. É uma batata pré-cozida, ralada e montada em uma frigideira. Conta com uma camada de batata, um recheio e mais uma camada de batata. É uma deliciosa combinação de recheio macio por dentro e batata crocante por fora. São mais de 21 sabores da sua escolha. Peça delivery e experimente essa delícia. Itali Brasil, o sabor das massas italianas com um jeitinho brasileiro de cozinhar. Também vem a saborear o delicioso café da manhã e almoço. E à noite o restaurante se transforma num aconchegante bar e lanchonete, servindo pratos quentes e sushi de frente para o mar. Aos sábados e domingos, feijoada e pratos especiais de frutos do mar. Venha conhecer a Itali Brasil, Avenida Atlântica nº 5280 Barra Sul. Telefone para contato 3363 1836. Sua moto está deixando você na mão? A Space Motors tem a solução. Oficina autorizada a multimarcas. Qualidade e agilidade são nossos diferenciais. Venha visitar a loja Space Motors e conhecer os lançamentos da Suzuki para 2015. Temos a linha completa, preços e condições que cabem no seu bolso. Não perca mais tempo e tenha a moto que você deseja. E para maiores informações, ligue 3361 7767. Momento de Saúde, aqui com a clínica Thais Cadori, Programa Loft. Priscila, o que é a quiropraxia? A quiropraxia é o tratamento e prevenção de problemas articulares, em especial da coluna vertebral. Através de manipulações ou então ajustamentos, como é chamado, os procedimentos na quiropraxia. Coluna Up chegando na telinha do programa Loft para você. Você, ficou em casa esse final de semana? Eu acredito que não, né? Porque opções não faltaram. Começando pela sexta-feira no Music Park, aonde aconteceu o show com o hilário e irreverente Lulu Santos. Ele que colocou toda a galera para animar e com uma agitação total. Foi aquele show. Valeu a pena conferir. O sertanejo também predominou neste final de semana. Na UTS teve o show nacional de Marcos e Beluti. E na Shed contou com o show de Hugo Pena e Gabriel. E na WS contou com o show de Ferruge. E claro, a música eletrônica também não deixou de faltar neste final de semana. O Arung, com certeza, fez aquela festa e prepara outra para o dia 20. Você deve estar preparado. E no Green Valley, a galera animou muito. A agitação foi o Steve Yock, que chegou quase às 5 horas da manhã e levou a galera ao delírio. A Fundação Municipal de Camboriú abre o primeiro concurso de cultura açoriana em tela. As inscrições iniciaram agora no dia 1º de setembro e vão até o dia 20 de setembro. Se você tem um talento para artes plásticas, vá até a Fundação Municipal de Cultura e faça a sua inscrição. Outra oficina que a Fundação de Cultura Municipal de Camboriú está oferecendo é a oficina de violino. Se você tem interesse em tocar este instrumento, compareça também e faça a sua inscrição. Para quem não sabe onde fica a Fundação Municipal de Cultura de Camboriú, ela fica anexa ao Ginásio do Centro e, em maiores informações, é no 3365-1311. Miss Revistinha Team Infantil. O concurso para as candidatas de 6 a 14 anos que acontece desde 2012, devido ao grande sucesso da Gata do Ano, que é um concurso da Revistinha Camboriú. Se você tem interesse para participar deste concurso, confira na tela e faça a sua inscrição. Programa Loft e Coluna Up. Como você pode perceber, final de semana sempre muito agitado. Só não vale é ficar em casa ou sempre estar numa boa companhia. Programa Loft volta já. Olá, negócios. O mais completo da região. Você precisa de um supermercado, armar seu computador ou um presente para alguém especial? No Olá Negócios, você encontra tudo isso e muito mais. E para você que tem sua empresa, não fique de fora. O guia é distribuído anualmente e gratuitamente. E para maiores informações, ligue. 3249-1040. Está procurando um pet para o seu melhor amiguinho? Temos uma dica especial para você. Pet Shop Amigo Bicho. Com serviço completo. Banho, tosa, leva e traz. E uma clínica veterinária com a doutora Paula Piper. Telefone para contato 3365-1008. Na rua Oscar Vieira, no centro de Camboriú. Pet Shop Amigo Bicho. O verdadeiro amigo para o seu pet. Revistinha Camboriú. A revista mais completa da cidade. Eventos, inaugurações, entrevistas, social, humor, opinião, notícias, curiosidades, vitrine, saúde e muito mais. Você só encontra aqui. Qualidade e anúncios super acessíveis. Acesse nosso site www.revistinhacamboriú.com.br Ou ligue 3365-6348. Revistinha Camboriú. Muito mais que publicidade. Agora vamos conhecer a Michelle Cruz. Ela que vai passar super dicas de treino e alimentação. Venha comigo. Estamos aqui na Academia Master e vamos conversar com a atleta Michelle Cruz. Tudo bem, Mi? Tudo bom, Michelle. Como é que você está? Muito bem. Mi, você sendo atleta, você já está se preparando para alguma competição? Já. Eu estou me preparando agora para o Sul Brasileiro, que vai ser dia 29 de novembro, no Marias. E eu estou me preparando já desde o começo do ano. Mi, de uns tempos para cá as pessoas buscam por um corpo perfeito, né? E muitas delas se sentem motivadas e desistem muito fácil. Então, explique para o pessoal que está nos assistindo algumas dicas de incentivo. Olha, você precisa ter, primeiro de tudo, você precisa acreditar mais em você. Acima de tudo, você tem que acreditar que você consegue tirar isso da cabeça. Ah, eu não consigo. Mal começou a fazer uma preparação, uma dieta, um treino. Ah, eu não vou conseguir. Primeiro de tudo, você tira isso da cabeça. Com determinação, com força de vontade, com um pouco de disciplina, é fácil obter um resultado. Para você buscar um corpo perfeito, um corpo dos seus sonhos, acima de tudo, você precisa ter disciplina e força de vontade. Porque o resto vem bem fácil. Mi, e para quem quer estar se acompanhando pelas redes sociais, qual é o contato? Ah, o meu Instagram é M-I-C-H Caroline, M-I-C-H Caroline, e o Facebook é Michele Cruz. Mi, eu quero agradecer o convite. Para mim foi uma grande satisfação estar aqui e parabenizá-la por tanto profissionalismo e dedicação, né? Que você passe esse incentivo para as pessoas. Obrigado, Mi, o prazer foi todo meu. Vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí! Precisando dar um up no seu visual? Procure o estúdio Dani Benck, que oferece cursos profissionalizantes de maquiagem VIP, drenagem, reflexologia podal, chantala, maquiagem visagista social, limpeza de pele, estética facial e corporal, design de sobrancelha, bronze a jato. Confie na responsável pela beleza das mulheres camboroenses e agende já a sua transformação. Para maiores informações, ligue 3365-1432. Aqui no Centro de Estética Espada Noiva, Salão de Beleza Dani Garcia também oferece design de sobrancelhas, depilação marroquina, bronze a jato, cílios fio a fio, permanente e maquiagem definitiva com a design Carla Pereira. Venha conferir! Espada Noiva, um dia inesquecível com pacotes especiais, estética facial e corporal, cabelo, maquiagem, banho de cromoterapia com pétalas de rosas, champanhe e refeições. Para você noiva neste dia tão especial, atendimento exclusivo com Dani Garcia. Design de unhas para noivas, unhas de porcelana, gel e polimento de unhas. Estamos aqui no Spar Harmonia e vamos conferir super dicas especiais só para você. Estamos aqui no Spar Harmonia e vamos conversar com a podóloga Cristiane Alves. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Cris, explique para o pessoal que está nos assistindo o que significa podologia. Podologia é um ramo da área da saúde que trata especificamente os nossos pés. Todo tipo de problemas que podem existir nos pés, um podólogo pode estar tratando. E qual é o procedimento? O que um podólogo faz? Todo tipo de tratamento, sendo eles calosidades, unhas encravadas, fissuras, verrugas plantares. Também fazemos acompanhamento de pessoas que têm o diabetes. Cris, e para o pessoal que quer estar acompanhando pelas redes sociais do seu trabalho ou até mesmo vindo conhecer a sua clínica, qual é o contato e endereço? É Rua Joaquim Nunes, número 48, sala 2, Spar Harmonia. Fica bem no centro de Camboriú e o telefone é 3365-5891. Temos também o celular de 9922-9002. E para encontrar algumas coisas que eu dou dicas no Facebook é podóloga Cristiane. Cris, quero agradecer o convite e parabenizá-la por tanto profissionalismo. Obrigada, Michelle, por estar aqui também. Obrigada. Então, pessoal, você que quer estar conhecendo a clínica Spar Harmonia, venha conferir. Agora vamos conversar com a Design News, Luciana Santana. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Michelle? Lu, antes mesmo de você começar o seu trabalho nas unhas, existe toda uma preparação, não é mesmo? Qual é o procedimento? Bom, a manicure deve se preocupar com o material se ele é 100% descartável e 100% esterilizado para a segurança do profissional e da cliente. Lu, e qual é a tendência para a próxima temporada, primavera, verão? Bom, o branco está vindo com tudo, os sons metalizados, as francesinhas de vários tons. Lu, e para quem quer estar acompanhando o seu trabalho nas redes sociais, qual é o contato? O pessoal pode estar me adicionando pelo Facebook, é Luciana Santana Nails e também pelo Instagram. Continue acompanhando o programa Loft também nas redes sociais. No nosso Facebook, no nosso Instagram, canal do YouTube e no nosso site www.programaloft.com.br Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma